Ei, fala em sobreviver, isso é o Arsino Marcos, e começando mais um vídeo, galera, da nossa série Vila Automática Muto Jojo, velho, muito doido, meu velho Como é que tá nosso mundo aqui, velho? Mano, tá muito jojo nessa série aqui, galera Último episódio do Trabalho em Convenição, numa estufa ali de coisa E nesse episódio daqui, galera, Muto Jojo, a gente vai fazer uma casa no lago, mano, mas não é uma casa qualquer É tipo uma casa medieval, moleque Mano, assiste até o final, galera, pra você ver o resultado da nossa casa Ou, talvez nem tenha a casa, velho, como assim Tô zoando, galera, a gente vai fazer a casa assim, mano E é o seguinte, galera, já peço pra vocês, mano, que deixem o like, se inscrevam no canal E passem também, galera, no primeiro link da descrição Vai ter a minha loja onde vende as camisas aqui do canal E o segundo link, é claro, o canal do Darkas, mano Os Darkas tá me ajudando muito, galera, a bater a meta de 100 mil inscritos aqui no canal, mano E quando a gente chegar a 100 mil inscritos, galera, eu vou tá sorteando aí Uns dois ou três jogos de Suvalcraft 2 De PC, galera Suvalcraft de computador, tá? Vou comprar e sortear pra vocês, mano E nesse episódio daqui, galera, o que a gente vai precisar, mano? Tem o uso ali fora, Muto Jojo, eu tô pensando até em fazer Outra Mob Trap ali, ó Pra pegar aqueles animais ali, que tem muito ali, velho Galera, a gente vai precisar de tudo isso, mano Então vamos catar logo isso tudo Aí, galera, temos tudo, mano E o que é que falta, mano? O que é que a gente vai fazer agora? Vou botar essa terra aqui na mão E essas folhinhas E seguinte, galera, ó Vamos pro lado aqui do mar O lado do mar é esse lado aqui Tem um buraco aqui que eu esqueci de tampar Inclusive, vou fechar logo agora Pronto Essa espada tá pouca Tem muito bicho aí, mano, ó Dá pra fazer uma farm muito boa aí de couro, velho Nosso mapa tá evoluindo muito, galera Tá ficando muito grande O que é que eu quero fazer aqui, galera? Eu quero fazer umas árvores personalizadas Mas só no outro episódio, mano Nesse episódio daqui a gente vai trabalhar Na casinha do lago, velho Temos aqui um bocado de espreda, mano Olha, essas predas aqui Muita preda Tijolo Madeira Chacabral Larasquate Ó, galera Mano, tem essa parte aqui, galera Da passagem secreta, ó Que ela vai bem por aqui assim E vai pra lá Porém, eu não quero atrapalhar a eficiência Da nossa farm, né, mano? Então O que que eu tava pensando em fazer, galera? Retinho com aqui A gente vem aqui, ó E desse lado aqui A gente fazer A nossa casinha Na árvorezita, mano Ô, na árvore, ó No lago, abestado Casinha na árvorezita Então, galera Eu vou fazer uma plataforma de terra até lá Porém, galera Depois eu vou ter que tirar essa terra aqui Porque eu quero ir pra lá de barco E não de... E não assim na terra, né? Vamos ver Até... Até onde vai dar pra gente ir, mano? Vamos lá Galerinha, de volta, mano Olha o que deu pra fazer, mano Deu pra... A terra deu pra vir até aqui, mais ou menos Nesse ponto aqui E daqui eu completei com um pouco de madeira E agora, mano Vamos fazer a base da nossa plataforma, né, mano? A base da nossa casa Essa base, mano Eu quero fazer ela com dois Que vai ser uma porta de dois, entendeu? Vai ter uma portinha de dois Deixa eu até completar aqui um pouquinho mais Isso Vai ter uma porta de dois, galera Aí é aqui Bem aqui na frente Eu vou fazer mais um pra cada lado Beleza E agora eu vou completar com mais um pra cada lado Desse jeito aqui, ó Galera, se vocês quiserem fazer, mano É só olhar eu construindo aqui Que você aprende rapidinho, mano E o que é que eu quero fazer, galera? Agora eu vou pegar aqui a madeira bruta Eu vou colocar assim, ó Ó, a porta vai ser aqui, mais ou menos Só vou colocar uma madeira aqui Só que ela vai ser virada pra cima Deixa eu pegar aqui o machadinho E aí, galera, ó Vai ser virada assim pra cima, ó Dois Ó, galera Vai ter dois assim Ixi, terra cai de água Eu não fiz porta, mano Deixa eu fazer aqui um crafting table, galera Rapidinho, mano Fazer aqui umas portas, galera, ó Fazer duas portinhas, mano Que é o bastante já Beleza Essas portinhas vão ficar aqui pro lado de dentro Ó, galera Deixa eu ver aqui de longe como é que vai ficar Pronto, galera Essa aqui vai ser praticamente a base, mano Ela vai ter essa base aí Agora o que é que eu vou fazer? Era pra eu ter pegado terra, mano Bastante terra, galera Galera, então eu vou lá em casa Pegar bastante terra Ou então não, não, não Fazer o seguinte Eu vou construir um pouco aqui Depois eu volto pra pegar terra, mano Galera, eu tô de volta, mano E eu já construí aqui um pouco, galera Eu coloquei um pouco de terra Que eu peguei lá Daqui o tanto de terra que eu peguei E eu vou colocar todos os meus itens Aqui no baú, mano Fazer o seguinte, galera Colocar tudo aqui no baú Beleza, beleza, beleza Beleza Vou pegar essa pedra aqui, galera E fazer o seguinte, mano Fazer uma voltinha aqui em volta Aqui não precisa não, galera Aqui vai ser o estacionamento Do nosso barquinho, mano Que vai ficar aí É, moleque A gente vai ter um barquinho Que tudo joio, mano E o seguinte, galera Aqui, mano Nessa base aqui A gente vai aproveitar E colocar a madeira assim, ó Deixa eu trazer ela bem pra cá Ah, não, mano Aqui tá errado Aqui a gente vai ter que fazer o seguinte, galera Na verdade, galera Eu vou colocar ali Um bloco normal Beleza Vou pegar aqui um bloco normal Colocar aqui Ih, tá chovendo, mano Tem um barco que vai ter um raio Em cima da gente, galera Então, beleza, galera Ali vai ter uma coisa assim normal Aqui também vai ter Então, aqui eu já vou puxar pra cá Aqui tem dois de altura Vai ficar assim mesmo Então, beleza Aqui vai ficar assim mesmo, galera Essa parte aqui vai ficar assim mesmo Mas só que a gente vai Depois a gente vai subir um pouco mais ela Ó, galera Praticamente, mano Essa parte aqui já tá quase pronta Agora, o que que falta, mano? Falta a gente fazer aqui algumas cerquinhas Ó, galera Essa parte aqui vai ficar assim, ó Meio que assim, beleza Beleza, beleza Aí, galera, ó Mano, vai ficar muito show isso aqui, velho Pra fechar, mano A nossa casa aqui A gente vai usar essa madeira aqui, ó Ó, vou fazer essa madeira aqui pra fechar um vão Essa parte aqui já tá quase... Mano, essa casa vai ficar muito doida, velho Muito da hora Olha isso, galera Olha isso, galera Galera, eu vou fazer algumas escadas aqui, mano Que a gente vai precisar, velho Doze escadinhas Essas escadas, elas não serviam o quê? Pra fazer isso aqui, galera, ó E aqui, mano Vai ter mais portinhas aqui Inclusive, eu vou pegar agora Cadê? Mais duas portinhas Coloca essas portinhas aqui, meus queridos Vai ficar assim, galera, ó As paredes da nossa casa, galera Que vai ser praticamente isso daqui, ó Aqui vai ter uma janelona, beleza Ó, galera Ó, galera Agora, mano O que é que eu vou fazer? Vou fazer aqui várias lajes Ó, galera Agora, mano Essa parte aqui de cima A gente vai fechar com laje, ó Vai ficar assim Ó, galera Tá ficando muito da hora isso aqui, velho Caraca, mano Eu nunca pensei que eu pudesse fazer isso Não gostei tão bem assim Isso é um tubarão, galera, ó É não, mano Mano, é aquela É o golfinho, galera Golfinho não Baleia Uma Baleia não sei o quê Esqueci o nome dela Caraca, mano Bem aqui, velho O nosso mapa Que da hora, mano Bem que eu queria pegar ela, mas Não dá, né, velho Então, galera Aqui, mano É onde a gente vai estacionar o nosso parquinho Eu vou deixar isso aqui grama ainda Pra poder plantar algumas coisinhas aqui, mano E também fazer uma encertinha, galera Que é o que eu vou fazer agora Uma encertinha E daí fazer o tempo, mano Ih, galera Pra fazer isso muito mais rápido, mano E a gente não perder tempo Eu vou fazer timelapse, mano É a única forma, galera Então Como é que se diz? Let's go, moleque Let's go Fala aí, galera Estou de volta, mano Já terminei a nossa casa, mano Porém, mano Porém Tem um probleminha no nosso barco Quando a gente está assustando o barco lá O barco fica meio que parado, galera Mano E antes de comentar qualquer coisa, galera Deixa o like, mano Se você realmente gostou Dessa construção aqui Ah, moleque Mano Olha essa casa, galera Mano Deu muito trampo fazer ela Então Vamos lá, galera Que eu quero mostrar pra vocês Como é que ficou Manito Manito Subiu no barco E agora Vamos lá, mano Ó, galera Quando eu chegar lá, mano Eu vou mostrar pra vocês Qual é o probleminha que eu estou tendo Sim, mano E apareceu aqui A baleia branca, mano A baleia branca e a baleia azul, velho Ele deve estar por aí, mano Tem que ter cuidado Senão ele quer me pegar Ó, galera É o seguinte Aqui a gente vem aqui, ó Ó Ele está sumando aqui direitinho Aqui Olha isso, galera Mano Olha essa casa, galera Olha essa casa, mano Que top, mano Ó Aqui tem a parte de fora, mano Que ainda vou fazer Tipo um subidinho Pra ele ir pra cima O telhado vai Não ficou completo, galera Ele vai ficar assim mesmo Inclusive, mano Deixa eu ver se eu consigo fazer Aqui, galera Meio que Uma subidinha lá pra cima Vou tentar fazer aqui Uma subidinha, galera Só pra não ir subir lá pra cima mesmo, né Ó Ó que vai dar certo É que eu tiro esses dois blocos Beleza E pronto Aí, galera Ó Mano Aqui em cima tem uma varandinha Com uns pés de cacto e tudo mais Mano Mas olha isso, galera Olha essa visão daqui de cima, mano Olha isso aqui, galera Olha isso aqui, mano Vai falar que essa casa não é legal Que não ficou legal, mano Caraca, mano Deu muito tanto, galera Mas, mano Olha o meu design Olha o meu design, galera De cerca com folha em cima Cara, fica muito show, galera Mano, gostei Na moral Eu gostei demais Eu dava like nesse vídeo aqui Se não fosse eu Que estivesse construindo aqui Eu dava mil likes, galera Caraca, mano Galera, então é isso, mano Espero que vocês tenham gostado Se gostou, deixe o like Se inscreve no canal E fiquem com o papai do céu E fui Mas antes de ir, galera Eu quero mostrar o problema Que eu tô tendo Ó, seguinte Montei no barco, ó O barco já encalhou Tá vendo? Aí não tem como tirar, mano Ó, o barco encalhou Ó, 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 ó Sai, 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 sai Sai, velho Ah, mano O barco encalhou, velho Ó, galera Não tem como tirar ele daqui, velho Já era Já era Vou ter que fazer outro barco Quebrar isso aqui E fazer outro barco Tá vendo, galera? Esse é o meu problema Quebrei Então, galera Agora eu vou ter que fazer outro barco Pra poder sair daqui, mano Esse é o meu problema Que eu tô tendo, velho Então é isso, galera Fui